Quanto ganha em média um canal com mais de 4 milhões de inscritos, tá? Galera, hoje a gente vai fazer do canal da Bete com carinho, tá? Vocês pediram e a gente vai fazer aqui, galera. Mas antes de fazer, só explicando como é que funciona o canal aqui, tá? Aqui a gente fala sobre monetização, sobre crescer no YouTube, tá? Fala sobre quanto ganha aproximadamente cada canal aqui no YouTube com as suas quantidades de visualizações que eles têm todos os meses, tá? Então são ganhos aproximados, tá, galera? E hoje a gente vai fazer aqui, ó, Bete com carinho. Então se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa o seu like porque a gente solta vídeo aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá? E a gente ajuda a divulgar também os outros canais para as pessoas que ainda não conhecem, tá? Olha aqui, ó, Bete com carinho aqui, ó. Ela já tem mais de 4 milhões de inscritos, já postou mais de 1.700 vídeos. Vamos ler a descrição? Ó, receitas práticas e gostosas todos os dias no canal. Venham aprender com quem sabe o que faz. O canal dela é de 2015, tá? E já tem mais de 463 milhões de visualizações. Ó, aqui o último vídeo ela lançou há dois dias. Aqui ela lançou há três dias e já pegou... Aqui ela pegou 18 mil visualizações, 11 mil visualizações. Isso em três dias, tá, galera? Isso aqui vai subir muito mais ainda. Aqui 8 mil visualizações, ó. É um canal de receitas culinária, tá? É um canal bem bacana, galera. Vale a pena você dar uma olhada lá depois. O vídeo em alta dela, tá? É esse daqui, ó. Arroz cozido velho. Sobrou? Não jogue fora. Já tá com 11 milhões de visualizações, tá? 11 milhões de visualizações. Em segundo lugar tá esse aqui, ó. Pão caseiro. Receita fácil e gostosa. 8,7 milhões de visualizações. E em terceiro lugar, moqueca de ovo saborosa e muito fácil de fazer. Já tá com 7,7 milhões de visualizações. Video shorts. É, não tem muito video shorts. Ela não produz muito video shorts, né? Até porque video shorts tá pagando pouco ainda. Então, os canais grandes como o dela não produz tanto video shorts. Porque eu, na minha visão, eu acredito que o video shorts é bom pra você ganhar inscrito. Ainda não tá bom pra você ganhar dinheiro com video shorts, tá? Quem sabe mais pra frente o YouTube vai melhorar o RPM dos video shorts. Até porque no meu canal eu tô recebendo 0,01 centavo de dólar a cada mil visualizações de video shorts, tá? Então, esse é o canal da Bete com carinho, ó. Tem bastante coisa gostosa aqui, pessoal. Bastante comida. Olha só. E as fotos de capa, bem bacana, bem produzida e bem chamativo também as fotos de capa do canal da Bete. Vamos dar uma olhada aqui no social Blade, como é que tá? Canal Letra B. Cresceu 20 mil inscritos nos últimos 30 dias, tá? O ganho mínimo por mês pelo site tá 737 dólares e o ganho por ano aqui mínimo tá entre 8.800 dólares, tá? O canal dela fez 2.946.000 visualizações nos últimos 30 dias. Então, vamos pra calculadora aqui, ó. 2.946.000. A gente coloca 3 zeros, tá? Por quê? É a casa dos milhões aqui, galera. Como é que a gente faz aqui? Pega a visualização total e divide por mil, tá? Por mil porque é o RPM, é a receita por mil. O YouTube vai te pagar a cada mil visualizações. Então, vai dar aquele valor lá, ó. 2.946, ó. Vamos voltar lá pra vocês verem, ó. 2.946. Aqui no site ele já passa dividido já, tá? Então, vamos pra calculadora. É que o canal dela ganha em média 1 dólar, tá? Galera, isso aqui não é o ganho real. É uma suposição, tá? Pra vocês terem uma noção de quanto ganha aproximado com esse total de visualizações, ó. Vezes 1, ó. Vai dar 2.946 dólares, tá? Aproximado, tá, pessoal? Então, a gente vai... É... O dólar hoje, vamos ver. O dólar hoje tá 5 reais e 5 centavos. A gente vai fazer aqui, ó. Vezes 0.05. Em reais, vai dar um total de 14.877.30 centavos, tá? Valores aproximado, tá, galera? Qual é o valor aproximado com o canal de mais de 4 milhões de inscritos? Pega mais ou menos ganha por mês aí, tá, galera? Galera, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, já deixa o seu like, comente aqui embaixo, tá? Comente o canal que você quer saber aí pra gente fazer uma análise. Um grande abraço e até o próximo vídeo.